Ombro a ombro É a minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o bar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem ver comigo O teu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e remanjar Desde o paraíso Pra gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar As estrelas A dor se ilumina Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é o meu abrigo Porque o meu melhor lugar Porque o meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem ver comigo O teu colo é o meu abrigo O teu colo é o meu abrigo O teu colo é o meu abrigo E a torna